No vídeo de hoje, rapazes, se eu apertar o S do teclado, o jogo fecha. Não, não, peraí, 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 é o jogo, não é o vídeo não, pode, volta ao normal, volta ao normal. Ah, dá, agora sim, pô, pronto. Como eu disse pra vocês, rapaziada, se eu apertar o S, o jogo vai fechar, ou seja, eu vou ter que tentar dar fuga, só que eu não posso apertar o S. Configurei uma binding onde que toda vez que eu apertar a letra S, ele vai digitar um comando chamado quit, que ele simplesmente vai quitar o jogo e já era. Aí eu vou ter que entrar de novo, ou seja, só pra gravar esse vídeo aqui vai ser uma meia hora, dependendo, tá? Se você gostar desse estilo de vídeo, não esquece, rapaziada, deixa seu like aí embaixo que é muito importante e se inscreve aqui também pra você receber todas as notificações dos vídeos. E lembrando que o IP do servidor tá na descrição, junto com o cupom TIF. Usa o cupom TIF que você ganha 20% em qualquer compra aqui no New Era, beleza? Vambora! Eu não consigo trocar a cor do carro, né? Não, deixa eu pegar o meu, vou falar nisso, deixa eu pegar o meu, isso que é, né, só pra já ficar... Posta, eu apertei o S. Nem fudendo. Eu vi mesmo que seu carro só sumiu. Hendrik! Aô, rapaz, tudo bom? Aô, babão, tá preparado? Rapaz, depois do que eu acabei de ver aqui, eu tô muito preparado, velho. O negócio é o seguinte, velho. Mano, eu... Hoje complicou mais ainda, velho. Eu só não posso apertar S, mano. Tem que apertar espaço, tudo, velho. Tem que fazer... Mano, bater na parede, qualquer coisa do tipo. Eu não posso apertar S. Tá bom. Morou? Cara, eu desafio você a frear sem usar espaço. Frear sem usar espaço? Como que eu vou frear sem usar espaço? Batendo na parede só se for assim, ó. Ué, não, tipo, frear... Você tá ligado, né? Tipo, se você... Dá ré, então. O desafio você é dar ré. Não, não... Mano, fica quieto aí, velho. Na moralzinha mesmo, mano. Na moralzinha, vamos fazer a boa aí. Vamos ficar quieto, tá ligado? Naquele jeito, velho. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Tô me irritando aqui já, viu, velho. Tô me irritando. Tô me irritando. Vou entrar aqui. Mano, eu não vou apertar S, velho. Não vou. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Vambora, vambora. Nossa, eu tô tomando o máximo de cuidado possível, velho. Vambora. Mano, meu negócio é o quê? É eu dar três pulgas de você e já era, mano. É coisa mais simples que é possível ser feita, né, velho. Eu concordo, eu concordo que é simples. Eu concordo. Mano, pior que eu pensei que eu tinha... Pensei que eu tinha apertado o S ali, viu, velho. Aí, ó. Tipo agora, tá ligado? Se eu quisesse, eu já teria dado fuga de você, ó. Melicota, tá entendendo? Mas vamos começar do jeito mais fácil. Ou melhor, do jeito mais difícil pra mim, né? Cadê você? Uhum. Tô aqui. Vou fazer as fugas sem power. As fugas... Mano, as fugas que precisa frear, tá ligado? Só que como eu não posso frear agora, vai ser um desafio pra mim, velho. Então você já vai... Ah, beleza. Não, tô achando justo. Então você já vai saber mais ou menos aonde que eu vou ter que frear e tudo mais, né. Porque você vai ver que meu carro, ele vai ter que dar uma desacelerada. Opa. Pra mim que posso apertar o botão, eu acho que tá difícil, pô. Caramba, velho. Mano, eu tô com agonia de ar, da ICS. Não, eu sei que o TDAH vai bater em algum momento. Aham, o TDAH... O TDAH vai bater muito. Você que não atirei em mim? Não. Não atirei não, porra. Bateu o TDAH e esquizofrenia do menino aí. Mano, eu escutei um barulho de tiro, velho. Tá maluco. Mano, eu tô até vendo que vai vir uns 45 minutos de bruto, velho. E vai ser tudo do Tive carregando o GTA, velho. Rapaziada, não tô fazendo tipo... Ah, vamos fazer graça no vídeo. Não, rapaziada. É realmente, mano. Vem, foi muito sem querer, velho. Mano, o TDAH bate, né. Será que se eu digitar barra city, o meu jogo fecha? Ah, não, acho que não, porque vai tá no chat, entendeu? Aí eu comando... É, não, não, faz sentido. Caraca, você é esperto, hein, o ano... Valeu, mano. O parecadista de meio fio. Agora freio aí pra dar uma olhada. Não, não, não vou não, não vou não. É que eu freio ou freio aqui, ó. Ó o meu freio aqui, ó. Ó o meu freio. Não arreia, então. Não. Mano, sabe o que é o pior, velho? Se eu parar em um lugar, tipo assim, eu não consigo sair, tá ligado? Errou, velho. Errou, velho. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. É fuga sem o Power Guido, né? Correto. Só deixa eu sair daqui que eu esqueci que... Mano. Rapaz. Caraca, como é que você vai parar aí? Nem você sabe, né? Ah, moleque! Eu vou correr daqui, fi. Eu vou ir embora daqui, viu? Hum, levou sorte. Mas já? Será que eu já consegui então? Ué, você voltou? Broca, eu pensei que você ia dar... Eu pensei que você ia adiantar lá na frente. Não, não voltei não. Voltei não. Voltei não. Voltei não. Já me perdeu. Já me perdeu, otário! Nossa, é que você... Mano, é que eu não consigo sair do lugar que eu tô com o carro, velho. Ué, por quê? Você não consegue apertar o S também? Não, agora deu certo. Eu tava dentro de uma casa. Ah, maravilha. Mano, você não tá aqui nos arredores ainda das mansões. Não, tô não. Tô não, tô não. Eu vi você... Mano, você passou literalmente do meu lado. Eu tava preso dentro de um condomínio ali. Não, eu andou uma casa. Mano, ferrou, velho. Ferrou, velho. Não, relaxa. Bele... Oh! Beleza, beleza. Agora você voltou pro mesmo lugar, velho. Eu tava tentando ficar escondido, velho. Vambora. Amigo, amigo. Isso foi amigo. Oh! Oh! Opa! Boa, tranquilo. Beleza, beleza. Vambora, hein? Vambora, hein? Ó, fogacinho ou power gear? Tranquilo. Não, eu tô erguido aqui. Ó, beleza. Ó, como ele vai. Olha a malemolência. Olha a malemolência dele. Hum? Então, toma, então, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. É eu mesmo. Ah, eu não posso! Quase que eu freio. Mano, agora, velho, eu segurei meu dedo com o poder da mente, tá, velho? Mano, juro pra você, velho. Eu fui apertar o S, mano. Eu fui. Só que daí eu, mano, algo da minha mente chegou e eu falo assim, mano, não. E ele não foi, velho. Véi, a mente é uma coisa maravilhosa, né, velho? É incrédula, velho, incrédula. O que que é incrédula? Não me pergunte. Ah. É. Uh, daí eu fiquei, hein? Opa, eu acho que eu fui, hein? Acho que aqui deu bom, hein? Não, eu fiquei pra caralho, fiquei pra caralho. Aqui, ah, aqui eu não vou, eu não, aqui ó, aqui eu só vou embora, meu filho. Agora eu não fico, não. Agora eu não volto, não. Hã? Existe um mundo, existe um mundo. Não existe, não, não existe, não. Não existe. Sabe onde eu tô? Sabe onde eu tô, amigo? Como é, amigo? Onde você tá, viu? Eu tô aqui na, no, na onde a gente fez o Mãe da Rua. Que, inclusive, a galera falou que na, tem muito, muito local, a galera chama de dono da rua e eu me chamando de mãe da rua. Pois é, era tão mais simples de chamar de dono, né, mamãe? Tamo junto, viu, velho? Tamo junto, viu? Valeu, valeu. Cadê? Ó, 1x0, hein? 1x0! Na verdade, 1x0, caramba, porque se eu for pra contar, né, toda vez que eu quitei, então... É, não, mas eu vou dar uma chance pra você. Vai dar, vai dar? Beleza. Cadê você? Eu tô perdido aí. Tô indo, tô indo. Eu tô inventando uma fuga nova aqui. Tá, mano, da hora, velho. Calma que eu tô... Eu tô indo lá no estacionamento daquela corrida, lembra? Lembro. Tô indo lá, tô indo lá. Eu tô vendo, eu liguei o UAU aqui, somente para este momento estou te vendo, viu? Ah, então tá bom. Somente para este momento. Então tá bom, tá bom. Ai, ok, ok. Já está me vendo? Já está me vendo? Já, já. Posso presenciar a sua presença aqui? Pode. Aqui, ó. Cadê? Tô vendo, tô vendo. Vambora, então. Chega do meu lado aqui, chega do meu lado aqui. Oi. Ó, isso aqui, ó. Ha, otário. Você achou que eu vou? Na primeira você foi. Não, relaxa. Ó, então toma. Agora já é com... Agora já é com coisa, viu? Agora já é com power. Vambora. Vambora. Tá ligado que aqui você se fodeu... Agora que eu entendi, eu não tinha visto. Nossa, eu mal prendi o seu carro aqui, depois que eu fui entender que você já tinha quitado, velho. Mano, eu odeio esse vídeo. Nossa, eu tô adorando, velho. Eu odeio. Só se fode, velho. Tamo junto, velho. Mano, o que que tu fez com o meu carro, velho? É, cara, eu tava ajeitando ele ali pra você não precisar dar ré, sabe? Eu acho que ficou massa. Mano, o que que tu fez com o meu... Os detalhezinhos azul, tudo bonitinho ainda. Ah, funcionou caramba. Vambora. Mano, ferrou. Pera, pera. Aqui, ó, não vai dar o quê, rapaz? Aqui não vai dar o quê, rapaz? Ah, não, velho. Sacanado. Toma! Toma! Toma essa! Beleza, beleza. Toma essa, marreco! Vambora! Dessa vez foi, dessa vez foi. Nossa senhora. Opa! Tá tranquilo, tá tranquilo, velho. Pegando a turbulência. Mano, eu espero que a rapaziada curta esse vídeo, que a gente tem que fazer um com você me perseguindo sem poder usar o S. Mano, tomara que a galera não curta esse vídeo, velho. E aí? Ó. Ah! Ah, moleque! Vambora! Vambora, vambora. Bobeou, bobeou, hein? Bobeou, bobeou. Comigo é assim, comigo não tem perdão, não, mano. Nossa senhora, parece que eu tô sem freio aqui, velho. Só tô batendo em tudo. Ah, tá ligado, né, meu parceiro? A malevolência aqui dos malevolentes é assim mesmo, velho. Ó, olha como ele vai, ó. Vambora. Perdoar por tudo, vida. Não, mano. Ô, já é 50ª vez que eu tô escutando essa música, velho. Verdade, né? Mano, tô odiando o VEIG já, velho. Opa, segura, tranquilo. Mas por que você tá ouvindo tanto? É a música que toca no login do NewerRJ, que o IP tá na descrição? Ele mesmo, mano. Inclusive, tá contendo um cupom, né, mano? NewerRJ30. Ganha 30% de desconto, velho. Claro que não. Pra quê? Eu prefiro só o cupom TIFF, que dá 20% de desconto. Exato, velho. Ah, mas é menos 10. Mas é do TIFF. Não, mas e aí, tá ligado? Exato. Mas é do TIFF. Mano, é tipo assim, velho. Hoje em dia, rapaziada, se você for parar pra pensar, mano, tudo é imagem, né, mano? Então, tipo assim, velho, o cara pode ser pobre, mas se ele passar uma boa finta, já era, mano. Nunca vai saber que ele é pobre, tá ligado, velho? É a mesma coisa, mano. Tipo assim, ah, se eu usou qual cupom? Cupom TIFF. Mano, é alto nível, tá ligado? É alta escala, tá ligado, velho? Inclusive, cadê você, viu? Mano, eu tô correndo, eu tô correndo à toa, velho. Claro que não, tá no visual, porra. Ô, pilantra, calafrário. Bandido. Vambora, então. Eu tava falando, fazendo você falar muito, distraindo você pra ver se você quitava de novo sem querer. Não, mano. Cara, eu não... TTH, porra. Eu não vou quitar mais aí. Nossa, o que louco? Opa. Nossa senhora, o tanto que eu tô batendo aqui, velho. É sacanagem. Bota na onde? Morreado, fala pra você, velho. É isso, cara. Mano, eu te falo que meu carro tá fumando. Rapaz, se eu falar pra você, que eu também. Maravilha. Controla! Bora! Não aconteceu nada. Ai, que carro caramba. Uop! Tá tranquilo, mano, tá tranquilo, velho. Pô, você apendeu essa fuga aqui, velho? Qual? Essa daqui, ó. Nossa, nem tentei porque eu sabia que você não ia conseguir. Ah, tamo junto, viu, velho. Mano, eu gosto... Porque o que eu mais admiro de você é a humildade, tá ligado? Mas, mano... Isso, caralho. Muito obrigado, cara, ligado? Muito obrigado por tudo aí que tem feito pra mim. E é isso, mano. Perdoar por tudo, vida... Opa! Eu tô no visual, hein. Mano, é visual, velho. Tá nada, tá nada. Claro que tô, porra. Poxa, não é que não, caralho. É, eu tô vendo você daqui de longe, tripa. Mano, não tá não, velho. Tá me vendo aí, velho? Não, mano. Eu também não. Eu nem te conto por quê. Por que que isso? Por que que só tem seu carro aqui, Tiff? É, mano, é que eu fugi a pé, velho. É nada. Tô dando um vulgo a pé, mano. Me procura aí, velho. Tô procurando, tô caçando, tô caçando. Ah, isso. Caça eu aí, velho. Caça eu aí que... Vai que você acha, né, mano? Não, mas agora você fez... Pô, foi intencional isso aí, não é possível. É, mano... Foi graça pro vídeo, né, velho? Tá ligado? Ah, tá. Que susto, caralho. Você acha mesmo que eu ia fazer, tipo... Eu ia apertar S, tipo, sem querer? Mano? Não. Nunca, né, meu? Nunca, né, meu? Isso aí foi tudo pra poder fazer graça pro vídeo, velho. Pelo amor de Deus, né? Pô, tá louco? Eu nem tava atrás de você direito, cara. Como é que você ia, né? É, então, velho. Mano, o detalhe é... Cadê meu carro, anão? É... Eu dei um sumiço nele. Mano. Calma, foi você que fez isso? O quê? Dá tempinho aqui de mim. Ou melhor, vem até mim aqui. Liga o óvim aqui. Deixa eu ir, peraí. Caraca, seu carro tava aí... Meu Deus, não. Não é a pau. Ai! Maravilha, viu? Maravilha. Vambora, vambora. Não, chega aqui. Ah. Chega do meu lado aqui. Ah. Seguinte, você vai olhar pro caminhão, entendeu? Olha. Pro caminhão. Primeira pessoa? Ah. Primeira pessoa. Aham. Agora você vai dar um passinho pra trás aqui, ó. Igual eu. Olhando pro caminhão. Não, olhando pro caminhão, porra. Ó, chega aqui. Mano. Olhando pro caminhão, você tá passando pra... Mano, você destruiu meu carro, velho! Você... O carro já tava assim, já. Mano, juro pra você, velho. Você destruiu... Mano, você encostou no carro, meu carro... Meu carro destruiu, velho. Ué, seu carro pra mim já tava assim, já, porra. Mano, não tá... Ah, não, voltou normal. Tá tranquilo, vambora. 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 Cara, eu não vou cair nessas pegadinhas suas, não, velho. Parece que eu sou otário. Tá achando... Mano. Tá bem aí, velho. Eu que te pergunto. Calma aí, otário. Vambora. É agora, rapaziada. Fuga em 32 segundos, rapaziada. Pode contar aí, viu, velho? Pode contar que agora o negócio vai ficar louco, ó. O editor coloca um timer na tela aí. Vamos ver se é isso aí mesmo. Caraca, o editor trabalhando? Ah, pelo menos uma vez no ano, né? Tá ligado, né, velho? E nunca mais... Eu tô sem o S. Fechou meu jogo. Nunca mais foi visto, velho. Tá de boa aí, velho? Ah, isso tá ligado que eu fiz graça pro vídeo só pra contar dentro dos 32, né? Ah, entendi, rapaziada. Eu acredito, meu. Só pra contar dentro dos 32 aí, porra. Eu super acredito, né, meu? Ai, meu, quase que eu apertei S de novo, velho. Eu pôo um 3, meu. Mano, cara, quantas vezes eu já apertei S já esse vídeo? Uma 5, eu acho. Pássio. Poxa, tá atrás de mim aqui, velho. Poxa, tá achando o quê? Aqui é a fúria da noite, porra. Que isso? Vambora, então. Ó, ó. Vamos pegar essa malha emolência. Aqui é sem freio. Aqui é sem receio. Eu vou falando enquanto você ouve. Ele fala e ele move. Vambora, vambora. Ó, freio com espaço. Frenhando com espaço. Mano, já sei. Eu tenho que colocar na minha mente o que eu vou fazer, velho. Vagabundo, velho. Eu tenho que colocar na minha mente o que eu vou fazer, velho. E você vai fazer o quê depois daí? Só pra entender. Ó, eu venho aqui, ó. Vamos pra aqui. Daquele jeito. Virou pra cá. E deu fuga de um otário. Deu, deu. Cegueu mesmo. Cegueu mesmo. Deu, deu fuga assim, deu fuga assim. Confia. Mano. Caraca. Freia! Veja a maneira de se freiar. Bora, derrubou. Boa, boa. É, talvez eu tenha lhe perdido. Opa! Ah, tá ligado. Vambora! Enquanto você está indo, eu tô... Tiff, eu tenho uma pergunta pra você. Você vai responder com S ou N aí no teclado, beleza? Aham. Peraí que eu perdi nessa aqui. Eu mesmo falei de risada. Eu acho que eu já respondi, mano. Eu tenho um e trinta, S ou N. Peraí, você já respondeu? Ah, mano. Mas... Ah, mano, eu fui freiar. Que agonia, véi! Nossa, de sacanagem, véi. Não, véi, é sério, mano. Eu tava muito rápido. Aí eu cheguei e falei, mano, vou dar uma freadinha aqui, né, meu? Vou dar uma freadinha. Mano, eu devo estar uns 10 a 2 nesse vídeo já, véi. Mano, você deve estar 1 e 60, tá ligado? E 7, 1 e 67. Ah, vambora. Última, mano. A última pra finalizar. Eu acho que a pior parte é você... É eu perguntar, onde foi parar meu carro? Não, só spawna outro e rapaziada aí que vier jogando... Não, 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 não. Ele é diferente. Ele é necessário pra humanidade. Eu vou achar ele, véi. Eu vou spawna outro, tá ligado? Ih, daí o cara que vier jogar no New Era aqui e usar o cupom TIF, ele vai achar o seu carro, meu? Mano, vai, meu. Cadê você? Atrás de você. Oxi. Não tá não, véi. Ô, caralho. Eu até olhei pra vida real aqui, mano. Falei, você é louco. Imagina. O cara do nada. Ah, onde você tá? Atrás de você. Pá, toma. Toma, então. Esse aqui. Esse aqui já era. Esse aqui só... Mano, tamo junto, viu, véi? Tamo junto, véi. Se tem alguma coisa pra hablar, mano? Porque, mano, aqui já era. Você tá ligado, né, véi? Aqui não tem nem chance. Mano, você ama seus inscritos, S ou N? S. Aperta no teclado aí pra dizer que sim. Mano, não vai funcionar essa sabirimbola aí, não. Mano, se você... Ó, não, a última. Se você ama o diabo, só olha. Se você ama Jesus, aperta o S. Ah, véi, vai se ferrar, véi. Não, não, mano. Cadê você, véi? Sei lá, véi. Só tô rodando no mapa aqui. Tá aqui no vermelho, tá aqui no vermelho. Aqui, ó. Opa! Mano, eu desisto! Ué, você apertou o bagulho. Eu fui frear, mano. Não, você tá de sacanagem. Nossa, o pior que eu descobri... Agora que o vídeo acabou, eu descobri a tática, véi. Tamo junto. Tchau.